Pronto Estou aqui no horto do Padre Cícero O setor histórico do Juazeiro Mostrando para você o casarão Que o pessoal vem dar uma olhada Que é o museu do Padre Cícero Vamos para um pouco do horto Ali é o Padre Cícero E para ali é a Igreja Nova Vamos mostrar aqui Vamos ficar na história do Juazeiro Que Jesus abençoe nossas vindas aqui Amém Que a câmera amém aqui é a Isabela Pensa em não filmar que vai sair boa Aqui mostra o Mostra o Mostra o Isabela Pobreciso Quem tem suas fé vem para cá Vamos para a frente Para filmar de frente Vamos para aqui Juazeiro aqui Barbalha Tudo pegado na cidade Juazeiro Barbalha E Crata Aqui dá para ver o Crata Estamos no Juazeiro Olha lá a estata alta Olha a Isabela Olha a Isabela Olha a Isabela Suas terras Daqui para o mundo Que Deus abençoe nossas vidas Que Deus nos dê muita saúde Em nome de Jesus Cristo Olha que maravilha Vamos para casa mesmo Por favor Vamos para filmar aqui só os terem certos Aqui Vai descendo eles? Sim não Caralho viu São Padre Cícero de frente São Padre Cícero de frente Vai descer uma Descer uma ali agora Coração Tô 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 Amém. Amém.